Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo e bom manos, pra começar eu já quero falar de um assunto bem interessante sobre o FIFA tá olhem só manos, pra quem não sabe o FIFA 23 vai ser vendido na loja da Epic Games tá o primeiro FIFA né, que vai ser vendido aí pela Epic já foi divulgado né, o trailer do FIFA nessa última semana, a data também oficial de lançamento que se eu não me engano vai ser final de setembro né, daqui dois meses mas enfim né, se você é fã de FIFA, você vai e já pode estar comprando na pré-venda aí a partir de R$299,00, é um preço bem barato só que não mas enfim né, porque que eu tô falando do FIFA aqui né, se o assunto é Fortnite então mano, justamente porque o FIFA 23 vai ser vendido na loja da Epic Games e a gente sabe né, o FIFA é um jogo muito e muito jogado né, um dos top jogos mais jogados do mundo né já fazem muitos anos né, a gente sabe que o futebol né, é o esporte que tem mais fãs, o esporte mais jogado então é claro que o jogo é um grande sucesso e a Epic Games tem muita essência disso né acho que é por conta disso claro que eles vão estar vendendo o FIFA porque sabem que o jogo vende muito né muita gente que não gosta de futebol né, fica zoando que o jogo é sempre o mesmo e não é uma grande mentira né, levando em conta que a gameplay quase não muda ali mas a questão é que o jogo sempre vai atualizando e como é futebol é sucesso garantido né isso não tem como negar, então a Epic Games vai lucrar sim né, bastante com o FIFA e inclusive eu acho né, que pode tá rolando né, agora entrando nessa teoria uma possível parceria com o Fortnite e é sobre isso que eu quero falar agora aí você já vem e fala, ah mas é impossível ter parceria de FIFA com o Fortnite já que os jogos não tem nada a ver realmente né, o FIFA não tem nada a ver com o Battle Royale e eu acho impossível né, também ter tipo um evento assim como teve no Rocket League tá ligado tipo de recompensa que você consegue nos dois jogos né também teve no Fall Guys, aí não faz muito tempo atrás porque não bate né, gênero do FIFA com o Fortnite não tem nada a ver então eu acho que esse tipo de evento não vai acontecer mas a parceria que eu tô falando é com relação a skins do Fortnite que tem a ver com o FIFA e aí entra as skins de futebol né rapaziada já foi lançado skins da Copa do Mundo lá em 2018 né que eram personagens genéricos né, não eram jogadores da vida real mas depois de um tempo né, o Fortnite cresceu muito, isso todo mundo sabe e chegou o Neymar, chegou o Harry Kane, o Marco Reus né, jogadores reais aí e manos, e por que não a Epic Games vai estar trazendo mais jogadores já que o FIFA agora né, vai entrar na loja da Epic né claro que não só por conta dessa parceria que a Epic tem condição né de trazer todos os jogadores, logicamente tem que entrar em contato né com o atleta e tudo né, resolver uma questão aí de direitos autorais mas com certeza né, a partir do FIFA já vai ser um grande caminho andado já e manos, o Fortnite né, também é um jogo gigantesco né, assim como o FIFA e a gente tá em ano de Copa inclusive né, vocês tão ligados que no final do ano vai ter Copa do Mundo, então é um ano muito importante né, pro futebol e o que muita gente tá falando é que o FIFA 23 sendo lançado na loja da Epic agora no final de setembro, vai ser o momento perfeito pra Epic Games lançar né, novas skins de futebol no Fortnite sejam skins da Copa do Mundo ou também jogadores reais a gente sabe né, que o Mbappé por exemplo, tá aí na capa já do FIFA 23 pode ser um desses jogadores famosíssimos que pode ter uma skin no Fortnite e não é nada impossível né, sendo que o Neymar por exemplo né, já foi lançado um tempo atrás por isso muita gente tá criando essa expectativa né, que é porque pode estar lançando novas skins de futebol né, quando o FIFA for lançado ou quem sabe mais perto também ali da Copa do Mundo que sejam jogadores reais tá, então pode ter sei lá, jogador na versão ali do time e também da seleção né, tipo o próprio Mbappé por exemplo será muito insano né, se tivesse a versão do PSG e a versão né, da França por exemplo então tá aí né, em aberto claro que é apenas uma teoria mas né, eu acho que sim né, porque o Game está preparando alguma coisa pra Copa do Mundo e essa parceira né, com o FIFA aí né, sendo lançado na loja da Epic né, pode facilitar muito isso então né, quem sabe, quem sabe né, novos jogadores podem estar sendo lançados como eu disse, não é nada confirmado, mesmo assim né, comenta o que você acha se você acha que não faz o menor sentido ou se realmente né, é cabível aí de acontecer enfim né, comenta a sua opinião e vale lembrar vocês mano, que hoje é sábado né, ou seja, hoje é noite daqui a pouquinho aí, novos skins podem estar chegando na loja por isso já tô mostrando na tela para vocês né, os itens que foram vazados mas até o momento não foram lançados no jogo né, se algum deles aparecer aí na loja e você quiser comprar, apoia no canal, eu ia ficar muito feliz mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio a um criador da loja, beleza rapaziada você pode apoiar qualquer criador que você gosta muito né, mas se você escolher aqui o canal ia estar ajudando demais mesmo, eu ia ficar muito feliz com isso mas enfim mano, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre uma picareta gratuita né, que você pode estar conseguindo aí através do GeForce Now olhem só o que fala essa matéria aqui da Epic conecte-se pelo GeForce Now e fique antenado com a picareta antenareta no Fortnite compartilhe as boas vibrações onde estiver jogue Fortnite né, por transmissão em nuvem em PC Windows, Mac OS, Safari né, iOS dispositivos Android na smartphones, tablets e TV Nvidia Shield TV, TV Samsung de 2022 e alguns modelos de TV da LG com o serviço GeForce Now da Nvidia para melhorar ainda né, mais o clima todos os jogadores que acessaram o Fortnite pelo GeForce Now do dia 21 de julho né, começou dois dias atrás até o dia 5 de agosto vão receber a picareta antenareta tá a picareta vai ser entregue aos jogadores a partir do dia 11 de agosto então você não vai receber o item agora mas você já pode estar entrando aí no GeForce Now né se você tem PC, algum dispositivo né, Android, iOS né qualquer coisa basicamente você consegue acessar o GeForce Now aí você entra no Fortnite e você já consegue essa picareta completamente de graça e um detalhe, eu tô avisando isso hoje né, como eu disse começou anteontem porque mano, a gente sabe que o GeForce Now tem fila de espera então quando foi anunciado isso aqui né todo mundo tava querendo já entrar pra pegar a picareta e tudo aí ficava né, naquela fila gigantesca né por isso eu demorei né, uns dois dias aí pra falar pra vocês porque agora né, tá um pouco mais tranquilo ainda assim né, você tem grande chance de pegar fila ali pra entrar no GeForce Now é um pouco, é um pouco chato isso né só que muito menos do que antes tá então tá aí né, só uma dica só você entrar né, pelo GeForce Now né claro, entre com sua conta do Epic Games ali né, que você joga aí você pode pegar a picareta no dia 11 de agosto tá, ela vai ser concedida somente a partir desse dia ali e eu quero mostrar pra vocês agora mano essa concept aqui que foi postada lá no Reddit a respeito da skin do Bananão né na versão Dark né, na versão sombria ali né com o tema do Cubo e tudo né skins, muitas skins né, já tem essa versão no jogo e o cara né, fez então a versão do Bananão muita gente gostou né eu tenho só uma opinião que sei lá já tem muito Bananão no jogo né não que a versão dele aí do Cubo ia ficar feia mas é que sei lá, acho que outras skins já poderão ter essa versão aí também de qualquer forma né, um lembrete que eu preciso avisar aqui a respeito dessa concept é que ele comentou né, um detalhe importante que poderia estar chegando no Halloween né ou seja, na próxima temporada e manos, a gente já tá muito perto do Halloween é daqui 3 meses tá ligado e 3 meses todo mundo sabe né, que passa num piscar de olhos então o tema da próxima temporada eu tenho quase certeza né, que vai ter relação ali com o Halloween então muitas skins já podem estar chegando inclusive né, todo ano basicamente a Epic acaba lançando skins com essa temática do Cubo né porque o Cubo né, pra quem não sabe foi o primeiro tema do Halloween lá em 2018 ainda né, muito tempo atrás por isso né, a Epic sempre acaba lançando esse tipo de estilo quem sabe né, o Bananão de novo né pode ser uma das skins aí beneficiadas com essa nova versão né por isso eu queria mostrar essa concept aqui pra vocês mas enfim né, fica ligado o Halloween tá muito perto já vai ser na próxima temporada e muitas skins né, nessa temática vão estar chegando no jogo mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente embaixo na sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha de uma possível parceira com o FIFA será mesmo né, que por conta do FIFA tá sendo lançado agora na loja da Epic Copa do Mundo, final do ano a Epic Games vai se empenhar né em fazer algo relacionado com futebol no jogo tipo, colocar mais skins de futebol né de jogadores reais como eu disse né, jogadores muito famosos como Mbappé sei lá né, o Messi, Cristiano Ronaldo ia ser muito louco né claro que é apenas uma teoria nada confirmado mas enfim né, comenta o que você acha disso também e se você gostou do vídeo mano, deixa o likezão porque me ajuda muito e claro né, também manja aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo então é isso mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou se eu fui